Conosco no apoio cultural Comprecar, Comprecar o classificado de carros usados, reconhecido pela qualidade e confiabilidade. Para ter acesso é só acessar Comprecar. Olha o Atlético Sorocaba, o cruzamento é feito, olha o que ele fez! Gol! Gol! Habilidoso na perna esquerda, passou por ele aqui o Léo Carvalho, Morato, já dentro da área. O toque para o Wellington Amorim, fez o pivô, tocou mais atrás, vai pintar o chute de longe. Era do Elton, por duas vezes. Bom, passe, a finta no goleiro, vai fazer! Segurou e não deu rebote. Lançamento é para o Wellington Amorim. É forte! Ele subiu de cabeça, olha o que ele fez! Que bobeira deu! Elton Luiz, pé direito, cruzamento é feito, Kenyak sobe! Balançou, balançou, balançou! Gol! Vitor Dourado, roubou a bola. Carrega pelo meio, adiantou um pouco demais. Voluntarioso ganhou a bola, tocou lá na esquerda. Thiago Marques. Marcação em cima dele é do Elton Luiz. Olha o Thiago, consegue o cruzamento. Boa tabela do Wellington Amorim! Gol! 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 Fábio Gomes. Olha o Galo. Na briga por ela, vai sobrar. Vitor Dourado, já levantou a cabeça, viu? Com dois companheiros. Boa bola enfiada! Vai sair o quarto gol! Gol! Gol!